Por isso devemos sempre conservar a alegria e a felicidade em nossos corações. Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos refletir sobre a postura que nós devemos adotar perante os desafios, perante os problemas que existem na vida e os sentimentos que devemos conservar em nosso íntimo. E é verdade que quando nós olhamos o mundo existem dificuldades, problemas, obstáculos, empecilhos e a gente encontra eles a torto e a direito. A gente encontra isso no campo da família, do trabalho, em relação ao nosso próprio comportamento, nas nossas relações mais íntimas. E quando nós nos defrontamos com isso, pode parecer que essas dificuldades, esses problemas caracterizam algo que deve nos inspirar tristeza, lástima, desânimo. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Em primeiro lugar, porque é forçoso reconhecer que circunstâncias externas, situações exteriores, não tem o poder de determinar aquilo que vai dentro do nosso coração e da nossa mente, a não ser que nós assim o permitamos. Salvo, mas existe tanta dificuldade, existe problema? Sem dúvida nenhuma. Não estou falando que a gente deva conservar o otimismo, a alegria, a boa disposição, ignorando que existem essas dificuldades. Mas é exatamente por uma compreensão mais profunda que a proposta do Cristo nos traz, que a gente deve conservar esses sentimentos. Como assim, Salvo? Vamos lá. As circunstâncias externas, elas se comportam como estímulos, situações. Mas vamos imaginar o seguinte. Se a gente está caminhando numa estrada, estamos indo para um local em que a gente vai encontrar amigos, em que a gente vai ter momentos agradáveis, ou um objetivo, uma viagem de férias que a gente está querendo muito realizar, e de repente a gente se defronta com um determinado congestionamento, um problema. Ora, a gente pode até ceder espaço no nosso coração para a raiva, para o desânimo, só que isso muda o objetivo que a gente está buscando. Vocês já tiveram a situação? Não, porque tinha um buraco na estrada, desisti de viajar, não vou mais tirar férias. Nossa, surgiu um obstáculo aqui, não vou mais para aquele lugar. E a gente volta. Isso vai resolver o problema? Não. O que nós fazemos na maioria das vezes? Ó, tem um problema, tem um obstáculo, mas eu vou continuar, porque o que eu estou buscando, para onde eu estou indo, é muito melhor. E essa é a compreensão que nós devemos ter a partir da proposta cristã. Compreender que existem obstáculos, existem desafios, mas longe de inspirar desânimo, longe de inspirar desespero, isso só significa que nós estamos a caminho, que nós estamos nos dirigindo para um objetivo que é melhor do que o ponto em que nós estamos. O evangelho não é um convite ao desânimo, ao desespero, à lamentação. O evangelho é um convite ao otimismo, à esperança, à alegria, à felicidade. Muitas vezes pode parecer que a gente falar de felicidade, quando a gente se conecta com o evangelho, pode até parecer um contrassenso, porque algumas pessoas acalentam a ideia de que viver no mundo, seguir uma proposta legitimamente religiosa, significa a gente andar de braços dados com o sofrimento. E isso simplesmente não é verdade. Não porque não existam obstáculos, não porque não existam desafios, não porque não existem empecilhos, mas porque eles significam que nós estamos a caminho de algo melhor. E é por isso que a alegria cristã, a felicidade que vai no coração da pessoa que segue os ensinos do Cristo, aquele sorriso que muitas vezes acompanha uma pessoa, que embora esteja passando por dificuldades, ela consegue manter aquele sorriso, não são sinais de ingenuidade. São sinais da maturidade que sabe que nós estamos caminhando na direção de algo melhor. E aqui tem um pequeno detalhe. Se nós estivermos caminhando na direção de algo melhor e a gente conservar o otimismo, a esperança, a alegria, a felicidade no nosso coração, nós temos mais chances de chegar lá mais rápido. Mas se, por outro lado, a gente começar a cultivar o negativismo, o pessimismo, a lamúria, a lamentação, o que vai acontecer? A gente pode retardar a nossa chegada. Por uma razão muito simples. A gente não vai estar dando o melhor de nós para superar aquele desafio. Imaginemos que a gente esteja diante de um problema familiar, diante de um problema profissional, diante de um problema social, que exige a nossa atenção, nosso esforço, exige a nossa energia. Se a gente estiver bem, a gente vai agir melhor ou pior do que se a gente estiver lamentando, criticando, triste. Obviamente que se nós estivermos bem por dentro, nós vamos agir de uma maneira mais adequada. E vamos superar aquele desafio, aquele obstáculo, mais rápido. Então não se trata de ingenuidade. Se trata de duas coisas. A primeira delas, compreender que a proposta do Evangelho não é uma proposta de sofrimento, mas é uma proposta para uma felicidade maior e duradoura. Segundo, se nós estivermos bem, se a gente estiver otimista, se a gente estiver esperançoso, nós vamos agir de uma maneira mais adequada e acelerar a nossa chegada ao fim da jornada, que nos aguarda com muita alegria. Lembremos que se a gente pegar o Novo Testamento, nos seus versículos iniciais, ele começa com um cântico de louvor, de alegria, pela chegada do Cristo. E ele termina com a visão de uma Jerusalém revivida, renovada, uma Jerusalém alegre. No meio tem problemas, obviamente, tem dificuldade, elas existem, mas nós não podemos perder de vista o começo de júbilo e alegria e o fim de felicidade, de alegria, ao qual todos nós estamos destinados. Por isso, quando a gente compreende esse papel, a alegria, a felicidade podem invadir o nosso coração, ainda que as circunstâncias externas possam se mostrar de uma maneira desfavorável. Porque isso só significa que nós estamos nos movimentando, que nós estamos a caminho. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21, e o comentário de Emmanuel, intitulado Em Louvor da Alegria, está no terceiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel. O versículo registra Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, enuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade ou retratar, nas pupilas, o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. E possuís duas mãos, por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil e sem orelhas, dois pés. Há maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra, te grangeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos ouvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exaussando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Uma belíssima página de Emmanuel nos convidando a refazer essa perspectiva que muitas vezes nós acalentamos diante da vida. E o desafio de hoje é a gente colocar essa alegria no nosso coração, a gente se encher de otimismo, não por ingenuidade, não por a gente desconsiderar os problemas que existem, mas porque temos a convicção de que estamos caminhando na direção de um futuro melhor, porque essa é a grande proposta, a razão pela qual o Cristo veio ao nosso plano de experiências e continua até hoje trabalhando para que nós sejamos felizes. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!